E agora a gente está aqui com o Jota da Delta Ferramentas, ele que sempre traz uma novidade aqui pra gente, né Jota? E dessa vez qual vai ser a novidade? Thais, nós estamos trazendo aí um produto inovador no mercado aí, a Delta Ferramentas trouxe o teste de bateria digital capacitivo, ele faz o teste da bateria, faz o teste do alternador e do arranque também do carro. A gente vai ver no vídeo explicativo como que o produto funciona na prática, né? E vai mostrar também como que ele imprime, ele faz a impressão do relatório também de todos os testes e dos parâmetros que ele faz na bateria. Legal, vamos ver então esse teste, acompanhe. Bom, vamos testar agora com outro aparelho, o aparelho da Delta, pra confirmar o teste do primeiro aparelho que a gente fez. Então vamos testar novamente com esse outro aparelho. A gente conectou no carro, vamos dar o OK, teste da bateria, OK novamente, uma bateria convencional. O aparelho está realizando o teste, mandando substituir também, igual ao primeiro aparelho. Esse aparelho aqui, ele é um pouco mais completo que o primeiro. Ele a gente consegue, além do teste da bateria, testar a partida e o teste de carga também. Então vamos mudar aqui pro teste de partida. A gente tem que ligar o motor. Vamos dar um OK. O aparelho está realizando o teste. Motor de arranque com partida correta. Sem problemas no motor de arranque. E aqui é um teste de carga que o alternador está gerando pra bateria. Tá mantendo os 14.30 volts, que é o correto do carro. Ou seja, o carro, o alternador e o motor de arranque, sem problemas, é a bateria com defeito. Esse aparelho dá a opção pra gente poder imprimir também o diagnóstico que a gente acabou de fazer. A gente vai realizar a impressão do diagnóstico. É só um diagnóstico que você pode entregar pro proprietário do veículo. Deu pra ver realmente que é bem prático, né? E a impressão também é bem bacana, né? Que você consegue guardar essa informação. Com certeza, Thaís. Essa impressão, ela é muito útil, tanto para o profissional, quanto para o cliente também. Muitas vezes o cliente chega na loja com alguma dúvida, né? Então, a gente tira todas as dúvidas do cliente com a impressão que o nosso teste de bateria digital, né? Faz aí a impressão também do relatório. Além disso, também é muito prático, né? Com certeza, é muito prático de utilizar e qualquer profissional aí do ramo, né? Sabe que as inovações aí são necessárias. E a Deltaferramenta traz mais inovação aí pro ramo automotivo. Bacana. Obrigada por mostrar pra gente mais um produto interessante. E quem quiser entrar em contato, qual que é o site de vocês? É só entrar no nosso site, deltaferramentas.com.br. Lá vai ter todas as informações necessárias sobre o aparelho e outros produtos também que a Delta fornece aí pros profissionais da área. Obrigada, Jota. Obrigado, Thaís. E a gente se vê num próximo 100% Motor.